Vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também que Deus proteja todos nós. Nossa Senhora de Aparecida abençoe a família do Pelé, a Dona Celeste, a Três Corações, a Bauru, a todas as pessoas. Antes de chamar o Sormani, que é um dos maiores santistas desse país, com o Celso Barbeiro lá da Pós, com o Calil. Tem santistas que são diferentes dos times que torcem para o Corinthians, para o Palmeiras, para o São Paulo. Porque o Santista, muitas vezes, eu torce para o Santos, eu torcia para o Pelé. Milton Neves. Depois para o Santos, que é o caso do Sormani. A maioria da década, quando o Pelé chegou, em 54, se eu não estiver errado, e em 58 ele já era campeão do mundo. Chegou em 57. Em 57 e 58 ele já era campeão do mundo. O Pelé, digamos assim, muitos, ou a maioria dos santistas, se tornaram santistas por causa do Pelé. Como é o Zico, como é o Socas, cada um na sua proporção de ídolo. Como é o Ronaldo Fenômeno, quando ele veio para o Corinthians. Muitas pessoas iam assistir os jogos do Corinthians, não sendo corintiano. Iam ver o Ronaldo jogar. O que é natural. O que é natural. Que, por sinal, quando lá no Catar fizeram homenagem para o Pelé, nenhum dos ídolos, nenhum dos pentacampeões foram lá. Agora, para sentar do lado do presidente da FIFA, os caras estão lá puxando o saco. Eu não puxo o saco, meu irmão. Eu gostaria de falar um monte de coisa aqui. Por exemplo, vocês acham que a homenagem está sendo feita, que é linda, maravilhosa, depois que o Pelé morreu? 82 anos. O menino com 16 para 17 anos foi campeão e deu para o papai dele o título, que o pai chorou em 50. Em 58, ele falou, pai, fica tranquilo, eu vou te dar o título. E ele faz gols contra todo mundo. Ele é o maior. Então, vai lá. O Senna é o Pelé do futebol, do automobilismo. O Guga, o... Tiger Woods. O Tiger Woods é o Pelé. Todo mundo é o Pelé. Jordan é o Pelé do basquete. O Jordan é o Pelé do basquete. O Lebron é o Pelé do basquete. Todo mundo é o Pelé. E nós, esse país medíocre, em termos de história, em termos de visão educacional, nós tiramos o saco, inclusive eu, em determinados momentos. E eu já perdi perdão para Deus faz tempo. A gente tirou o saco quando o Pelé falou, vamos ajudar as criancinhas. Não, a gente não ajudou. A gente só arrebentou. E ele falou tudo isso antes. Quando ele falou que a Colômbia ia ser campeã, qual o problema? Nós acabamos com ele. Quando ele cantou, quando ele fez música, quando ele quis... Porque o Pelé estava acima de tudo nesse sentido. Porque ele não era só jogador de futebol. Ele já pensava antes que todo mundo. Tem um vídeo aí que está rodando para o mundo todo. Tudo que fizeram, o Pelé fez antes, o Sr. Mani disse. O Pelé fez antes. Que baratona, que mestre, que senão Ronaldo, que Ronaldo, que Romário. Pode botar o vídeo enquanto eu estou falando. Ele fez tudo antes. Se vocês prestarem atenção no vídeo, ele vai... Muitas vezes o kick da bola é tão difícil que ele já no kick da bola, ele já driba o cara no kick. Porque o gramado era ruim. Os dribles, as canetas, os chapéus. Essa visão de lateral esquerda, de dibrar para a direita. E o Cosmo aí. Olha, de chaleira. Ele já fez tudo antes. Olha aí, de chaleira. Ah, mas se o Messi fizer, meu Deus do céu. Vira programa no Jornal da Band. É uma coisa impressionante. Chapéus, matar no peito, tudo. Ele fez tudo antes. Olha aí. Tudo antes. Esse que o Zidane fez. Nossa, o Zidane. Que um monte de gente acha que o Zidane é melhor que o Falcão. E eu respeito. Para mim, o Falcão é melhor que ele. Mas eu respeito tudo isso. Gol de cabeça. Gol de velocidade. Gol de... É uma coisa incrível. Mas esse país que não tem memória, uma imprensa, jornalistas, eu vi entrevista ontem na TV Cultura, até pedi lá para a Cultura, pediu, Rodrigo, para eles liberarem? Eles não responderam para a gente. Não tem problema nenhum não responder. Eu vi uma matéria ontem, em 77, quando ele estava indo para o Cosmos, que ele estava sendo contratado, os caras já estavam acabando com o Pelé, porque ele não foi em 74. Até o Maradona fazendo. Alguém faz um gol como esse? Daquele que ele matou no peito. Contra o Corinthians, que é o time que mais gols ele fez. Se eu não estiver errado, 52. Pega no meu timão, que tem todo o número de todos os times que ele fez gols, que eu pedi para vocês semana passada. Não deu tempo. A caneta. A caneta é na diagonal, né? Essa é a verdadeira caneta. Parece aquela do Arrascaeta. Essa é aquela do Arrascaeta, que nem terminou a caneta no Carlos Alberto, a gente está arrebentando o Carlos Alberto, que já parou de jogar e é campeão do mundo. O Arrascaeta não é. Olha com a chuva. E com a bola ruim. E com a bola ruim. Aí, seu Roberto Carlos. Entendeu? Então, esse país é o país... Pode deixar lá. Pode deixar lá. Eu não sou importante em relação... Queria mandar um beijo para o Marcolete. O Careca está indo agora lá, porque o Careca é santista. Sabe disso, né, senhor irmão? Centroavante. Centroavante. Santista. Jogou no Santos no finalzinho da carreira. É, ele é santista. E sabe por que é careca? O apelido dele? Porque ele, quando estava em Araraquara, ele ia no circo. E o Carequinha, o Palhaço Carequinha. Por isso. Um dos maiores centros avantes desse país. Olha lá o corte que ele dá. Então, o Cruyff foi um jogador extraordinário e foi. Quantas Copas o Cruyff ganhou? Mas ele foi um revolucionário, o Cruyff. Em relação a jogar, né, senhor irmão? De posições. A Holanda fez isso, mas nunca ganhou nada. A gente só vai valorizar o Zagallo quando ele vier, quando ele for para o céu. O Zagallo, se fosse em qualquer país, na Europa, na Ásia, o Zagallo seria uma coisa excepcional. A gente vai falar do Zagallo mais ou menos. Olha só, ele vai e driba todo mundo. E mais, né, olha lá, você viu o que ele fez? O Messi faz isso às vezes. Ele deu o tapa, o cara caiu e ele voltou no contrapé. E vocês, vocês da imprensa, vocês todos, e vou dizer uma coisa para vocês. A Band, com todo o respeito à Rede Globo, que parece que estava torcendo para o Lula também, né? Parece que a Rede Globo era Lula antes, né? Porque o que eu vi ontem no Fantástico, parece que eles votaram tudo Lula, né? Pô, acabaram com o Lula quando o Lula foi preso. Desseparam ele. Agora parece que o Lula é o anjo. Parece que o Lula é o... É Jesus. Não, peraí. Menos, hein? Menos aí, viu? Mas tudo bem, cada um faz o que quer na televisão. Aqui, nos donos da bola, não mostra caixão. De ninguém. Não vai mostrar caixão do Pelé, não. Não vai. Olha só, o Corinthians tomou 50 gols do Pelé e o primeiro gol que ele fez, sabe com quem foi? Corinthians de Santo André. Zalur. Zaluar. Zaluar, o goleiro. E ele tinha um cartãozinho. Aí ele fez isso. Ele fazia. Primeiro gol do quem? O goleiro que tomou o primeiro gol do Pelé. E aí ele tem um cartão, vi tudo isso na TV Cultura ontem. Por que a gente não me anjoou em vida? E o Pelé fala isso. Sabe o que o Pelé fala nessa entrevista do... Pô, se a cultura pudesse liberar para a gente, eu ficaria muito feliz. Até porque o Vladimir Herzog, quando estava trabalhando aí, um governador que já foi preso, sendo presidente da CBF, foi ele que entregou o Vladimir Herzog. Quem ganha o título do Vladimir Herzog, como o da Atena, o Pelé da Band, que eu fui o primeiro a falar isso. Pelé da Band, quem é o da Atena? Quem é o Pelé da Band? Da Atena. É adjetivo, Pelé. Quem é o Pelé da Câmara? Quem é o Pelé do jornalismo? É o Pelé. E a gente foi tão cruel com ele, mas tão cruel, que o Pelé, quando o João Saldanha falou que ele estava acabado, que ele estava cego, o Zagallo estreou, botou ele na reserva. Aí ele entrou, fez o gol, com a camisa número 13, que é o mesmo número do Zagallo. Só que ele fala isso. O que fizeram comigo foi uma injustiça. E vocês todos, hoje... Ah, um monte de governador lá. Aí é prefeito. Aí eu não sei quem. Aí eu não sei quem. O povo deveria ir. Quem governa, não. Porque vocês não fizeram nada por ele. Ele fez. E ele, na entrevista, fala o seguinte, Sormani, Souza e Veloso. Em relação a dinheiro. Ele falou, eu acho que eu deveria ter ganhado mais dinheiro do Santos. Mas o que o Santos me deu foi importante também. Quando ele voltou da Copa de 58, eu sei tudo isso porque eu assisti ontem e a minha cabeça é boa ainda. Eu não sei até quando. Ele ganhava 5 mil. Réis, eu acho que era. E os caras ganhavam 30. Ele cumpriu o contrato. Esse é o Pelé. Esse é o Pelé. Deixa a imagem do povo chegando. E só para mostrar para vocês o Pelé. Ele estar na Vila Belmiro, querer tirar a camisa 10, eu sou a favor de tirar a camisa 10 de todos os times de futebol brasileiro. Até porque os jogadores hoje são tão pipoqueiros. Que eles nem a 10 eles vestem. Eu acho que deveria tirar todas as números 10. Principalmente do Santos e da Seleção. Não, e também do Admir da Guia. Já poderia também, tipo, a gente vai homenagear todos os 10 com o Pelé. Mas cada um faz o que acha que tem que fazer. Do Santos e da Seleção, isso eu sou favorável a 200%. Mas eu também entendo quem pensa diferente. Que é o sonho de uma criança querer vestir a camisa 10 do Pelé. Na Seleção, o sonho de uma criança. Eu vestia a camisa 10 do Santos. Quando eu vestia a camisa 10 do Santos, pelo amor de Deus, eu tremei meu dedo, eu caganeiro de mim. Pô, eu tive que tomar floratil. E Mosec. E não joguei nada no Santos. Mas eu vestia a camisa do Pelé. Eu sou o único jogador na história que estive no último jogo do Pelé e fiz gol. E que fiquei emocionado de ver isso. Aquela imagem que o Datena mostrou. O Datena depois, eu já entrego para o Datena às 2h20. O Datena entra e já fica às 2h30 para falar tudo. Então, o Pelé... O Pelé... Mostra aqui a imagem do Pelé aqui. Fazendo favor. Tem mais gol do Pelé aí? Vem para nós aqui. Tira aquela imagem. É muito pouca gente. A verdade é a seguinte. O que mais me dói como... como ídolo do Corinthians e ex-jogador é como vocês... Como vocês... Como nós... Como a gente deixou de ser bacana com o Pelé. Como a gente deixou de ser bacana com a família. Como nós deixamos de ser legal com o Pelé em vida. Em vida. Em vida. ele teve que ir para o hospital ficar lá um mês, dois meses e a gente só falando de doença, doença, doença. Quando vai morrer? Quando vai morrer? Ah, vamos fazer não sei o quê. Ah, já vamos preparar. Não. Por que nós não fizemos antes? Por que vocês, a CBF, vocês não deixaram o Pelé e esse presidente aí que está no enterro? Por que você não deixou o Pelé dar o primeiro tapa na Copa do Mundo e no Brasil? No Maracanã? Por que vocês não deixaram ele entregar o troféu, a taça? Vocês não deixaram isso? Mais tarde vai doer em vocês. Agora é muito fácil todo mundo falar do Pelé. Quando ele falava as coisas e outra coisa, a vergonha do vídeo que eu vi do Galvão Bueno falando do Pelé em 94. Se fosse eu, hein? Isso é a maior tragédia para mim. Só que eu não vou mostrar aqui. Aí depois vem fazer média? Comigo não, irmão. Comigo não. Hoje a gente tem que respeitar o enterro, saber o que o Pelé... Todo mundo... Agora as crianças estão sabendo quem é o Pelé. O meu filho sabe quem é o Mouldred. Sabia disso? O Júlio... Mouldred, pai, como pai e de vocês todos que estão aí. Porque vocês não têm ideia de quem foi o Pelé e nem sabem ainda quem foi o Pelé. Talvez um dia esse futebol medíocre nosso talvez possa mudar. Porque a gente, aqui nesse país, a gente não sabe absolutamente nada. E o que fizeram com o Pelé, para mim, foi uma das maiores injustiças desse país dos últimos 500 anos. 200 nós temos aí, né, de república, de democracia, de ditadura. Quando ele foi campeão, deram uma... um carro para ele, esqueci o nome, aí deram uma televisão pequenininha. Hoje é jogadorzada, só joga por dinheiro. Vocês, nessa geração de hoje, vocês são medíocres. Da minha geração, da sua, do Souza nem tanto. A geração do Sormani, que sabe tudo do Santos e que não é um torcedor do Santos, é torcedor do Pelé e do Santos. Vocês não têm ideia. Ah, agora vamos botar o nome do Pelé na rua, vamos botar uma praça do Pelé, vamos botar o nome do Pelé no estádio, Rei Pelé. Não, isso aí não vale nada. Você deveria ter feito isso para ele quando ele estava vivo e ninguém fez nada. Nenhuma televisão, nenhum jornal, ninguém. Só aquele menino que é amigo da família em três corações, que fez o museu na força, no sangue. Eu não sei o nome do menino. Ele fez tudo com a família toda, entrevistou a família inteira. Agora, legal, jornalisticamente legal, mas no fundo, no fundo, vocês deveriam se sentir envergonhados como eu estou e estive e vou ficar envergonhado porque ele, nenhum outro brasileiro, nenhum outro, nenhum outro, nenhum, tanto é que vocês nem sabem por que ele chama Edson, por que é do Thomas Edson. Edson, Edson, Anas e Nascimento. Porque o pai dele fez cinco gols de cabeça. Porque vocês não têm ideia de quem foi o Pelé. Vocês sabem o quê? Ah, o Pelé, ah, o Pelé, ah, o Pelé, ah, não quis disputar a Copa de 74. E qual o problema? Mas vocês acabaram com ele. Isso na época, porque eu era molaquinho, eu não sabia. Eu só vim saber do Pelé mesmo depois dos 50 anos que eu fiz o gol lá e fiz o jogo. Porque até então, eu não sabia da história do Edson, do Anas e do Nascimento e do Pelé. E agora, todo mundo, daqui uma semana, amanhã, a gente já nem fala mais do Pelé aqui no programa, porque a gente precisa da audiência. A gente não pode esquecer um homem como esse, um ser humano como esse. A gente não pode. Porque, por sinal, e a foto do Pelé desde o primeiro dia sempre esteve nos donos da bola e do Jairzinho, que foi a homenagem que eu quis fazer para ele. Do Zico, do Pelé, do Jairzinho, não sei quem é o outro. Aí tem do Veloso, a mim e do Souza. Porque nós três também, nós somos vaidosos, né? Que faz parte da nossa vida. Nós fizemos isso. Pouquinho, mas a gente já fez. Então, para os jogadores de hoje, que tem muitos, inclusive aqui na Band, o jogador falou assim, ah, Neto, você não jogava na minha época. Eu falei, não, é verdade, eu ia ter vergonha de jogar na sua época. Como o Gerson falou, sabe por quê? Eu, preparo o físico que vocês tinham, com a bola que era, com as maneiras chuteiras que tinha, com tudo que tinha, com o IA, ter helicóptero, eu faria 50 gols por temporada. Ah, só para dizer do Pelé, teve o campeonato que em 58, eu acho que ele fez 58 gols no Paulista. Acho que foi 59. 59. Acho que foi 59. 58 gols no Paulista. Aí tinha que ganhar o Rio-São Paulo, foi lá e ganhou o Rio-São Paulo. E isso voltando de ser campeão do mundo e com 19 para 20 anos. Aí vocês querem fazer comparação? Cambada de trouxa quem faz comparação, desculpa. Qualquer televisão, qualquer revista, qualquer esporte, qualquer outra coisa. Quando você faz comparação com o Pelé, você mostra que você é ignorante. Você é ignorante do esporte. Você não pode fazer.